Oi, tudo bem? O filme passando o domingo maior é... Operação Sombra, Jack High. É um filme de 2014, é um filme de ação. Esse filme é baseado nos personagens criados por Tom Kraze. É baseado nos personagens criados por Tom Kraze. Esse filme foi lançado no Brasil desde 7 de fevereiro de 2014. Operação Sombra, Jack High. O filme passando o domingo maior. Esse filme tem uma despesa para fazer um de R$ 100 milhões. Ele recadou R$ 133 milhões. O nome dele em Portugal é Jack High, Agente Sombra. O nome dele em Portugal é Jack High, Agente Sombra. É um filme dos Estados Unidos, é um filme de ação. Esse filme tem uma crítica de 56% em Hot Tomatóis. Crítica positiva. Os críticos gostam do filme. O nome original é Jack High, Shaw Recruiter. O nome original é inglês. O nome original é... O diretor Kennedy Braga se interpreta o vilão do filme. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. E até a próxima TV Fã, Fica de Filmes e Ciências. Eu fui passando o domingo maior. Até a próxima, inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho